E se essa criança não for sua filha? Ah, mas é, mas é. Mas presta atenção, Nelly, você não tem certeza? A gente não pode ficar com essa menina assim, sem comunicar à polícia. Isso pode dar má confusão. Mãe, má confusão por quê? Ah, porque essa neném tem pai e tem mãe. E se ela foi roubada e largada aqui? Ai, será, é? Aqui, ó. Acho melhor levar a Mabel à polícia. Meu pai briga muito melhor do que você, Leandro. Claro, Lipe. Seu pai é melhor do que eu em quase tudo. Bobão. Só você não percebeu que eu fiz sinera rouba alto. É, eu sou um bobão, Lipe. Meu filho está sendo mal educado com o Leandro. A gente queria ir para ser mal educado com os mais velhos à toa, não. Ei, cara! Minha roupa! Viu o que você fez? Falou comigo, anãozinho? Anãozinho é a vó, tá bom? Você derramou todo o meu refrigerante. É, ficou tristinho porque eu molhei a tua roupinha. É, moleque chorão. E, cara, isso é jeito de se falar com uma criança, é? E daí? E daí que o mínimo que você deve ao meu filho é um pedido de desculpas. Eu não peço desculpa, não peço licença e não peço favor. Eu mando é para o raio que o parta, viu, babaca? Vai para o raio que o parta, você e o seu filho. Olha, eu não sei por que o senhor está exaltado. Eu não sei se isso é falta de mulher ou se a sua é feia e brigona. Agora não vai descontar o meu filho, não. Ô, Edu, pelo amor de Deus, não mete a gente em mais confusão. A gente acabou de sair da delegacia, pomba. Eu não quero confusão nenhuma. Esse cara que sem motivo nenhum está agredindo o meu filho e a mim. Você ainda não viu nada, rapaz. Não toca no meu filho, não. O que é isso? O que é isso? Tô nervosinho do olho azul. Nermoto, o que é isso? 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 Obrigado. Você saiu ao soco assim com esse cara por quê? Com esse cara aí que começou. E aí? Saiu bem na foto? Você não me interessa, né? Eu quero saber do Edu. Ai, nossa, como ele é fotogênico, olha. Essa, essa aqui, ó. Essa aqui, tá com cara de bicho. Tá com cara de fera, ó. Vem cá, você tem certeza que essa notícia tá no jornal amanhã? A senhora pode ficar tranquila. Eu tô levando isso agora lá pra redação. Está aqui o pagamento de vocês. Nunca mais me apareça aqui em Nova Aliança, hein? E você eu não te conheço. Aliás, não conheço nenhum dos dois. Nunca vi nenhum dos dois. Quem são vocês? Não, show, show. Meu amor, Edu, dessa vez você vai comer aqui, ó. Na palma da minha mão, tá? O que é isso daqui? Como você... Isso daqui é foda a minha briga, mas como é que... Eu não tô acreditando nisso. Como é que pode? Se o juiz vê uma coisa dessa, mas é claro que ele vai ver. Meu Deus, agora que eu vou perder completamente a chance de ter meu filho de volta. O que é isso? Por que eu tinha que brigar justamente agora, meu Deus? O que é? Melinha... Edu, você viu? Ah, é claro que viu, né? Mas Edu, eu não me conformo. Como que tinha um fotógrafo na hora da briga? Não sei. Isso pode te prejudicar no pedido de guarda do Lipe, não pode? Ah, Edu, não fica assim, meu irmão, tá? Ou qualquer coisa, tudo o que você precisar. A coisa mais maluca eu seja. Eu vou estar sempre do teu lado. Você pode sempre contar comigo, tá? Chega. Excelência, com todo respeito, podemos começar a audiência? Já leu o jornal hoje, doutora Clara? Eu acho que a cidade inteira já leu esse jornal. Então eu faço algo que você deixa lá. Eu vou estar aqui.